Música 2021 ficou marcado na agricultura sergipana como um dos mais comemorados pelos produtores de batata doce no estado. Para se ter uma ideia, nos cinco principais perímetros irrigados mantidos pelo governo do estado através da Coidro, foram produzidos mais de 21 mil toneladas do tubérculo só no ano passado. E este ano o cenário promete ser ainda melhor. A expectativa dos agricultores irrigantes é de safra recorde. Os repórteres Ingrid Colasso e Jorge Henrique estiveram esta semana no perímetro irrigado Jacarecica 2 para acompanhar de perto o início da colheita. Confira. Aqui em Sergipe, em diversos perímetros irrigados, os agricultores vêm plantando e apostando nos mais variados tipos de batata doce. Ano passado, cinco perímetros irrigados mantidos pelo governo do estado conseguiram dobrar a produção da raiz tuberosa, chegando a mais de 21 mil toneladas. Um dos perímetros que teve uma boa safra foi o de Jacarecica 2, localizado no município de Malhador. Os agricultores da região produziram mais de 3 mil toneladas das mais variadas espécies de batata doce. A melhor aqui que a gente planta é a roxa, a branca italiana e a roxa italiana. A que vende mais é a branca. Agora, em segundo lugar, a roxa italiana da massa amarela. Um dos motivos para a tamanha produção é que os pequenos agricultores têm água em abundância para irrigar suas plantações graças a coído. A água aqui é uma coisa que nós temos muito. A coído dá o apoio e a gente tem. Entendeu? A irrigação aqui é boa, porque nós temos muitas águas, não tem, não paga a energia. A água é grátis. Entendeu? E não falta. Nós temos agora 24 horas, 365 dias por ano. Não falta. Época nenhuma. O perímetro irrigado Jacarecica 2 leva a água para partes de Malhador, Riachuelo e Areia Branca. Com a água sempre disponível, os pequenos produtores conseguem sempre produzir a batata doce. Damos assistência com a água, com os técnicos, para que produza bem, como está produzindo bem o perímetro esse ano. Na faixa de 40 carradas por semana de batata, está saindo daqui. E é uma felicidade para os produtores que estão plantando e colhendo, dando certo. E é tudo de graça, ninguém paga nada. É o acolhido quem mantém tudo. A questão da água, de manutenção, de funcionários, tudo. A batata doce está muito presente na mesa de vários sergipanos e traz muitos benefícios para quem a consome. Principalmente na perda de peso e no ganho de massa muscular. A parte aérea desse tubérculo também é um item à parte no leque de vantagens para o bataticultor. Pois as ramas e os talos são utilizados. Nada é desperdiçado pelo pequeno produtor. A rama é para consumo animal, é bom para ração. O talo é bom também para ração animal, principalmente para leite, para quem tira leite. Eu mesmo não uso porque eu não tenho animal, mas a maioria do povo aqui usa, entendeu? E ela é boa para animal ter ração melhor. Boa, boa mesmo. Aqui eu utilizo ela para adubo, quando colho, que não vou plantar mais. E tem a semente que fica para semente, a planta que fica para semente, para fazer outra planta. Como a produção de batata doce vem crescendo, o mercado consumidor vem se expandindo. Além de sergipe, outros estados têm procurado bastante, fazendo com que a expectativa de vendas desse ano sejam grandes. Sai para São Paulo, para o Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, Curitiba. O estado que eu vendo mais é o estado da Bahia, para Salvador mesmo, para Oceasa. É onde eu vendo mais, que é essa variedade, a branca e a roxa da massa amarela. Já a roxa da massa branca, eu vendo mais para Maceió. Em relação ao preço, ela está melhor que o ano passado, pelo seguinte. O ano passado, choveu muito, tem um verão bom de chuva. E veio muita batata de fora. Chegou batata, começou a chegar batata de São Paulo e de Minas, aqui da roxa. Começou a chegar no mês de novembro, esse ano não está chegando. Chegou uma carrada ontem, mas também por causa do frete e o preço lá. Aquela chuvada que deu, ficou um preço bom lá, aí não está chegando. Só por isso, entendeu? É por isso que ela está um preço bom. A expectativa é boa esse ano. Boa, boa mesmo.